De seus trabalhos, qual é aquele que você acredita que mais atinja o público jovem? Depende, depende inteiramente. Por exemplo, o meu livro A Paixão Segundo de H. Um professor de português do Pedro II veio lá em casa e disse que leu quatro vezes o livro e não sabe do que se trata. No dia seguinte, uma jovem de 17 anos, universitária, disse que este livro é o livro de cabeceira dela. Quer dizer, não dá para entender. Isso aconteceu em relação a outros de seus trabalhos? Também em relação a outros de meus trabalhos. Qual que você se lembra agora? Ou toca ou não toca. Quer dizer, suponho que me entender não é uma questão de inteligência e sim de sentir, de entrar em contato. Tanto que o professor de português e literatura, que devia ser o mais apto a me entender, não me entendia. E a moça de sete anos, lia e relia o livro. Parece que eu ganho na releitura, não é? Eu quero um alivio. Biografias Express. Hoje, Clarice Lispector. Nascida como Chai Lispector, o 10 de diciembre de 1920, em Chechelnyk, Ucrania, é uma das escritoras mais icônicas e enigmáticas da literatura brasileira. Proveniente de uma família judia, fugiu junto aos seus pais e duas irmãs de os estragos posteriores a a Primeira Guerra Mundial, emigrando a Brasil em 1922. No novo continente, a família adopta nomes portugueses e Chechelnyk se tornou em Clarice. Creció em Recife, Pernambuco, onde a os 10 anos perdiu a sua mãe, um evento que marcaria profundamente sua vida e sua obra. Clarice mostrou desde niña uma inclinação por a literatura. Aunque seus primeiros textos foram rechazados por ser demasiado introspectivos para as secções infantis dos periódicos, sua deseo de explorar os pensamentos e emoções humanas a impulsou a seguir escrevendo. Esta temprana vocación a levaria a estudiar Derecho na Universidade de Rio de Janeiro, onde também começou a trabalhar como periodista. Neste contexto, publicou sua primeira novela Cerca do coração salvagem a os 23 anos, recebendo elogios por seu uso innovador do monólogo interior e um estilo revolucionário para a literatura brasileña da época. Em 1944, Clarice se casou com o diplomático Mori Corguel Valente e passou uma década viajando por Europa e Estados Unidos. A pesar de sua vida itinerante, nunca deixou de escrever. Durante esses anos, publicou Olustre e La Ciudad Sitiada. Regresou a Brasil em 1959, depois de sua separação, momento em que sua produção literária se intensificou. Obras como Lazos de Família e La Pasão, segundo GH, consolidaram sua reputação como uma autora de prosa profunda, complexa e existencial. Lispector sufría de constantes dolores físicos e emocionais. Em 1966, um accidente doméstico em que sufriu severas queimaduras afectou sua saúde de maneira permanente. Sin embargo, sua creatividade seguiu intacta. Durante os anos posteriores, escreveu algumas de suas obras mais importantes, como Agua Viva, sua última novela publicada pouco antes de seu fallecimento, o 9 de diciembre de 1977, víctima de cáncer de ovário. O estilo de Clarice Lispector é difícil de clasificar. A menudo se la asocia con a terceira fase do modernismo brasileño. Pero ela mesma describía sua escritura como um no estilo. Su prosa é lírica e profundamente introspectiva, llena de reflexiones sobre a existência, a identidade e os estados emocionales. Os críticos a comparavam frecuentemente com Marlene Dietrich e com Virginia Woolf e James Joyce debido a seu manejo do fluxo de consciência e a exploração da vida interna de seus personagens. As obras de Lispector não só foram influentes no Brasil, mas que foram transcendidas fronteras. Escritores e críticos como Elen Cissou a elevaram como uma figura clave do feminismo literário e a comparavam com Kafka por sua capacidade por transformar o cotidiano a o metafísico. Em os últimos anos, graças a projetos de tradução como os liderados por Benjamin Moser, su legado ha chegado a uma audiência global, construindo seu lugar no canão literário mundial. Até cá a biografia deste mês. Recordá que podés deixar sugerências nos comentários. Sempre tomo nota de cada ideia que me deixan. Em a descrição tem muitos links para colaborar com o canal. Eve estuvo detrás da edição deste vídeo, como sempre. Em a voz em off estive eu, Víctor. Muito obrigada por chegar até cá. Nos veremos na próxima.